Olha, se você estava aguardando aquela oportunidade de comprar um tapete oriental, você fala assim, ah, eu acho maravilhoso, eu quero colocar na minha casa, mas, então, a oportunidade é agora. A Saberan está fazendo uma super promoção, você encontra tudo isso com um preço incrível. Uma promoção essa semana, Primavera, é isso? Primação Primavera. De 10 a 50% de desconto em todos os tapetes. Aqui tem de tudo? Tem de tudo aqui, tudo que tem de novidade, de oriental, você pode encontrar aqui. Olha a sua casa de tapete, maravilhoso, gente. Então, você vem, pode escolher, se quiser levar para a sua casa para ver se vai ficar bonito, pode. Realmente, todo mundo vai te orientar para realmente fazer um super negócio. Toda a qualidade Saberan com até 50% de desconto. Quer uma dica? Toda essa pilha aqui, que tapete é esse? Esse aqui é o Duri. O Duri a gente tem a partir de R$8,00 a peça. Essa peça aqui, R$8,00. R$8,00 a peça inteira. A partir desse preço, você vai ter outros tamanhos, claro. Outros tamanhos. Esse aqui, qual que é esse aqui? Esse aqui é o Gabê. Ele tem R$60,00 por R$90,00. Olha só, tem várias cores. Qualquer peça, várias cores. Quanto cada peça? R$98,00 a peça, várias cores. R$98,00, e é maravilhoso, né? Mas, vamos lá. Aqui mais outro, o Duri. Aqui é o Duri e o Gabê. Gabê, né? Isso. Olha que peça bonita, gente. Essa aqui está saindo por R$36,00. R$36,00 a peça. Isso, mas a menorzinha ali até R$15,00. Isso, a partir de R$15,00 a peça. Tudo isso você encontra e o grande saudão. Edu, mostra aqui, ó. Esse saudão é para você ficar maluco. Aqui tem de tudo um pouco? Tem de tudo um pouco. Tem chihaz, carache, jaipur. Tudo a partir de R$80,00 o metro quadrado. A partir desse preço, você não acredita. Você vai encontrar de tudo em tapetes orientais aqui na Saberã. Uma promoção para você aproveitar correndo. De segunda a sexta, das 10h às 20h. Sábado até às 18h. Domingo vai estar em plantão até às 18h. Aqui na Doc Lobo 1175. Telefone para a informação. 280-1777. É Saberã.